Olá pessoas, eu sou a Paula Ferreira e eu tô muito emocionada, tô aqui toda nervosa porque eu tô ao lado de duas pessoas incríveis a cartunista Laerte Coutinho, maravilhosa e a minha querida cineasta, Cláudia Priscila Gente, olha sério, eu tô muito honrada, muito obrigada mesmo por vocês me darem tenho seis minutos de bate-papo já vou direto às perguntas De cartunista, agora atriz, é isso que eu entendi? porque tá rolando um curta-metragem com você, vestido de Laerte É, mas eu não sei se eu chego a me dizer atriz até concorremos com uma atriz lá em Brasília Olha Mas eu não sou uma atriz Atriz é Maitê Eu assim, Maitê, Maitê Schneider depois eu vou te mandar um recadinho pra ela Você sentiu dificuldade em dirigir? Não, não senti, assim porque na verdade todo o filme foi feito em cima de entrevistas que a gente tinha feito anteriormente em cima da obra de Laerte então assim, tinha ali já uma intimidade criada e a gente acabou que foi um processo criativo conjunto então acho que tava tudo já muito parece que nasceu pra coisa quando a gente foi filmar Laerte, deixa eu te perguntar você sempre foi da mídia sempre esteve na mídia aí, depois da transição, acredito que muito mais tá te enchendo o saco já, ou não? Não, não, porque responde a inquietações minhas também quer dizer eu também não deixo encher o saco, né? quer dizer a sua convivência da pessoa com a mídia com a busca de notícias e tal depende um pouco de uma atitude da própria pessoa você tem que é possível e é necessário fazer uma certa seleção senão você começa a abrir uma comporta que te leva pra um lado indesejável a sub-discussão as discussões sumárias o preconceito todo esse negócio está presente também na mídia assim como discussões e campos mais fecundos mais aprofundados então eu sempre tentei dentro das minhas possibilidades colocar a questão da forma mais produtiva possível você acha que você programou, por exemplo meu Deus do céu gente, desculpa, é muita emoção é que eu acho que quem tá em casa ou quem tá aqui talvez me entenda o Cláudio, eu vou explicar eu como mulher trans a gente não tem representatividade ainda muitas, você concorda? infelizmente nós não temos muita representatividade e a Laerte pra mim ó, tô arrepiada é uma representatividade são os hormônios é, são os hormônios é representatividade isso me enche de orgulho me deixa até emocionada você acha que tem muito preconceito dentro ainda da classe da diversidade entre nós, assim gays, com lésbicas com transsexuais tem, porque a gente é gente sistema machista nós não somos uma população que veio de um planeta e veio pra terra e tá tentando se adequar não, nós somos as mesmas pessoas então, na nossa origem é paradoxal isso porque a gente tá vivendo situações de desconforto e agressão e opressão mas a gente faz parte do caldo que fez isso nascer então, de alguma forma a gente faz parte disso também é chato a gente dizer isso mas sim fazemos parte há mudanças e isso exige de nós ter o que? cabeça e olho crítico pra saber se a gente não tá embarcando em canoas curadas praticando preconceitos na mesma medida que sofre preconceitos essa coisa toda precisa estar ligada, né? você, quando mudou mais a sua transição foi acontecendo com maior frequência você acha que você também teve erros na mídia? por exemplo, dar uma entrevista e acabar usando pronomes ou errando? o pronome é de menos viu, Paula? francamente eu acho que é importante claro porque tem a ver com a autoestima da pessoa tem a ver com a dignidade mas de fato é de menos o modo como as pessoas idealizam determinadas coisas porque o modo como eu vejo a transgeneridade e as questões de gênero também vem mudando vem mudando o dia, né? pois é a gente vai aprendendo a gente vai pensando a gente vai trocando ideias a gente vai isso vai mudando, né? eu te pergunto também porque no documentário que você fez do Silvio Lúcio no Nordeste culturalmente nós sabemos que é machismo também no Brasil é um país machista ainda e você sentiu isso inclusive mesmo no Silvio eu acho que sim tem uma postura machista do Silvio isso tá no filme e isso é uma escolha de direção minha e do Kiko Wolfman assim existe uma uma construção ali falando especialmente do Silvio Lúcio do do homem trans o exemplo que ele teve o entorno dele representatividade dele masculina tava ali então assim acho que o Silvio o Silvio mudou da época que a gente fez até agora ele tava no começo de muitas descobertas e eu acho que é isso acho que a gente começa também com exemplos muito fixos e depois eu acho que também começa uma própria desconstrução mas eu assim a a a gente não quis em meu momento salvar o Silvio daquilo porque eu acho que faz toda parte de uma trajetória e é tão importante aquilo pra ele é tão importante pra uma reavaliação pra uma construção do pra aquela construção daquele homem trans então eu acho que preconceito tá e o preconceito tá em todo lugar mas assim com certeza se a questão machista ela é intrínseca assim não tem não tem como você tem contato com ele ainda? tem deu certo a gente pode falar isso? não sei se é spoiler deu certo é porque no filme deu certo a gravidez da namorada dele da esposa dele ainda não mas eles estão tentando eles estão juntos e pode falar que eu fiquei triste com a menina filha dele eu fiquei tão triste é sério saiu motiva do cinema é difícil é triste isso né quando é difícil essa aceitação dentro do próprio núcleo assim é muito sofrido pra ser isso eu fui eu vou ser decapitada então antes de eu ser decapitada eu vou mostrar uma coisa pra Laerte a Maite a Maite Olá que surpresa hein só assim né eu tenho que vir te visitar né Laerte olha sua cachorra não olha eu vou te dizer uma coisa eu tô morando há um mês e meio aqui em São Paulo e você não veio me visitar olha a Paula tá perdoada Paula eu te amo Paula porque você mora longe agora Laerte morando aqui não veio me trazer uma flor olha quanta flor eu ganhei no meu apartamento aqui em São Paulo você não veio me trazer nada Laerte você parou de me amar teu amor era era de 1,99 é você tinha me falado que era incondicional que a gente se amaria pra sempre como isso olha agora eu vou falar uma coisa olha responde bem todas as perguntas da minha amiga tá bom responde bem direitinho que a Paula perguntar olha porque você sabe que tudo pode só não pode qualquer coisa né Laerte espero você aqui tá bom amiguíssima tô te esperando pra gente fazer uns perguntas fazer alguma coisa me convida não pra palestra eu quero coisa tete a tete particular que você já sabe que eu gosto tá bom ó beijo no coração adoro vocês e tô louca pra saber o que você vai perguntar pergunta tudo porque a Laerte você pode ser bem aberta aliás você pode ser arregaçada com a Laerte que eu tenho certeza que eu tenho certeza que ela vai responder tá bom beijo pras duas amo vocês meninas obrigada meu Deus é muita emoção dá um beijo aqui pro meu obrigada de coração apareceu a Maite vai aparecer também a gente vai colocar no cantinho eu já tive entrevista com a Maite maravilhosa muito obrigada gente eu tô aqui muito feliz um beijo tchau